Agora são 6 horas da manhã, estamos aqui no distrito de Itamuri, na passarela de pedestres, que liga a BR-116 ao distrito. O local também está interditado pelas águas, pelas cheias do Rio Glória. O distrito de Itamuri está sem acesso pela rodovia e agora também pela passarela, que liga a BR-116 ao distrito. Aqui também há uma queda de barreira, próximo à passarela. Obrigado.